Esse Tempo de Correr 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 Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Beija Comercial Aliandro Viara Variedades Bezerra Filho Rações Tamo junto Meu parceiro Jefferson Barbearia Lá em Lagoa de Dentro O homem que faz o cabelo do gavião Tamo junto aí, menino Eita porrazão Bora, cadeira, som Essa vai tocar no Ford Cabeçoado Bora, Ró Júnior Marques Galera massa da MR Pregimentos Bora, Matheus E Emmanuel Rebouça sim Vai Eu não queria Putaria Putaria Que me quer Eu não queria Putaria Putaria Quem me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou E eu tô querendo Quem? Eu não queria Putaria Putaria Que me quer Não queria Putaria Putaria Quem me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou E eu tô querendo Quem me quer Eu não combino Com as santinhas Eu gosto É da safada Safada Safadezinha Com elas É só lapada Vá pro VAP E bota Eu gosto É da safada Safada Safadezinha Com elas É só lapada Vá pro VAP E bota Eu gosto É da safada Safada Safadezinha Com ela É só lapada Vá pro VAP E bota Eu não queria Putaria Putaria Que me quer Não queria Putaria 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 Quem me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou E eu tô querendo Quem me quer Eu não queria Putaria Putaria Que me quer Não queria Putaria Putaria Que me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou E eu tô querendo Quem me quer Eu não combino Com as santinhas Eu gosto É da safada Safada Safadezinha Com elas É só lapada Vá pro VAP E bota Eu gosto É da safada Safada Safadezinha Com elas É só lapada Vá pro VAP E bota Eu gosto É da safada Suíga Suíga Eu gosto É da safada Safada Safadezinha Com elas É só lapada Vá pro VAP E bota Suíga Suíga Bora Renato Mix, paredinha ali de frutas, paredinha do frango é show Bora meu patrão, Lailton, galera da Elite CTK em Fortaleza Essa toca o esterinho com força, barraca chega mais Bora meu parceiro do leitinho, Rafael Motopeças Se tu não quer com nós, não tem misera Eu tenho meu contatinho reserva, mulher, você não tem ideia De como é a setadinha dela, bebê, cê é uma cinderela Mas eu prefiro o corquinho dela, é poque-poque nela No contatinho reserva, é poque-poque nela No contatinho reserva, é poque-poque Bora no contatinho reserva Galera, massa da espetaria, bairro de dois em Cascavel, tamo junto Eita porrozão Paredão dos primos, paredinha tenebrosa Bora meu parceiro, velho Paredinha Gacicora, Orlando Se tu não quer com nós, não tem misera Eu tenho meu contatinho reserva, mulher, você não tem ideia E como é a setadinha dela, bebê, cê é uma cinderela Mas eu prefiro o corquinho É poque-poque nela No contatinho reserva, é poque-poque nela É poque-poque nela Lá no contatinho, reserva é Poc e Poc Lá no contatinho, reserva é Poc e Poc Chama na pressão Tome, toque swing no forró Bora carro e os dois, chama na pressão Quer swing daqui, receba meu patrão Vai, vai, vai Pra tocar nos paredões Vou aplicar disputa, quero sem prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto E vem, vem cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando reto Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu reaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero reter sentimento No balanço da rede, só tomando reto Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu reaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero reter sentimento Vai, olha o forro Galera massa da rapidez, em Linguero do Norte Para Adriano Lá e o Tom Elite, SenterK em Fortaleza É show Vou off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto E vem, 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 vem cá, vem cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando reto Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu reaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero reter sentimento No balanço da rede, só tomando reto Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu reaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero reter sentimento Bora gordinho do Lava Jato de Russas Esse é moral Galera massa da Popa pela Vista Bora Lucas Barber, bora meu parceiro Beri Churrascaria Pedrinhas e Limoeiro Torco e Stene Galera massa da Geraltec e Baraúna Tamo junto meu patrão Geraltec Bora da C10, bora bebida B.A Bora Jor de Produções E essa é nossa meu patrão Composição mídia do Carles Play Pra estourar nos paradões do meu Brasil Olha a pegada, olha a batida, olha o swing de borró Olha meu parceiro marciano, barraca cai na água Tamo junto meu irmão Comerceu a Leandro e a Variedades Se liga aí Olha que a banda é porroseira Sapona arrastada, teclado no swing A banda é estourada Aqui não tem besteira Nas volta é pressão Se liga na pegada É a banda dos paredão A banda é porroseira A sapona arrastada Teclado no swing A banda é estourada Aqui não tem besteira Nas volta é pressão Se liga na pegada É a banda dos paredão Homem forró Homem forró A pegada é de primeiro E pode arrochar o nó Tome forró Tome forró A pegada é de primeiro E pode arrochar o nó Tome forró Tome forró Olha a pegada é de primeiro E pode arrochar o nó Tome forró Tome forró A pegada é de primeiro E pode arrochar o nó Tome sangue Essa é nossa, essa é nossa Forró, tome swing Olha a pegada é de forró A banda é porroseira, a sanfona é arrastada Teclado no swing, a banda é estourada Aqui não tem besteira, mas volta é pressão Se liga na pegada, é a banda dos paredão A banda é porroseira, a sanfona é arrastada Teclado no swing, a banda é estourada Aqui não tem besteira, mas volta é pressão Se liga na pegada, é a banda dos paredão Tome forró, a pegada é de primeira e pode arrochar o nó Tome forró, a pegada é de primeira e pode arrochar o nó Tome forró, olha a pegada é de primeira e pode arrochar o nó Tome forró, a pegada é de primeira e pode arrochar o nó É pra tocar nos paredões do meio Brasil Paredão dos primos, tamo junto Olha a pegada de corró, bora minha amiga Joveline Tamo junto, hein? Ô, Missunig aí! Bora, Carlius, foi! Que é suíque, tá aqui! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti